Música Fala galera do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez é o João Paulo E hoje eu estou aqui com mais um vídeo do Point Blank Dessa vez para mostrar para vocês como comprar cash A gente vai entrar aqui no site do Point Blank Point Blank pb.ongame.com.br Você vai logar, fazer o seu login Aqui na barra de login Você vai clicar em comprar cash Daí você vai ser redirecionado para essa página E depois você vai ir para Ongame Shop Bom, muita atenção aqui Você está na loja do Point Blank Cuidado para não comprar de outro jogo Ele vai ser redirecionado para a loja Justamente já do Point Blank Bom, aqui no caso eu vou escolher Deixa eu ver Tá 20k de cash Quantidade 1, aquela coisa toda e tal Os termos do uso da loja Foda-se Você lê E compra Aí vai aparecer essa tela aqui Te perguntando a maneira como você quer pagar Assim, geralmente eu pago ou por boleto ou por transferência entre contas No caso você vai pegar Geralmente se você não tiver Como é que eu posso te falar Pressa para botar o cash Você vai pegar e escolher boleto Normalmente é de um dia útil No máximo 3 Assim, eu já botei até na sexta-feira e caiu No sábado Não teria problema em relação a isso Mas eu prefiro ir para o pagamento da conta Da minha conta Aí você só confirma Vai abrir a tela de confirmação do pagamento Você digita a sua agência, a sua conta Vai ser redirecionado Vai abrir já uma janela Para o pagamento dentro do site do banco Você confirma, põe sua senha e pronto No caso do boleto, você vai gerar o boleto Confirma, vai gerar o boleto Já que eu vou querer Agora eu vou fazer a transferência Por causa do evento que está tendo agora E seria isso Assim, em menos de 10 minutos cai na conta do PB Então é bem rápido Eu aconselharia Mas fica a critério de cada um É o único que eu não usei até agora Com o cartão de crédito Deixa eu dar uma olhada aqui Vai gerar durante 24 horas Então seria isso Um vídeo bem básico Para quem tem dúvida Em fazer o pagamento A compra do seu cash E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Clique em gostei Se você gostou Favorite Compartilhe nas redes sociais E se inscreva no canal Caso você não tenha se inscrito Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo pessoal Valeu E até o próximo vídeo Tchau